E aí, estamos aqui na Vila Núbia, rapaz, os nubes são mais escuros né, muito legal viu, a gente está visitando uma comunidade Núbia aqui, que é uma escola Núbia, a gente vai ver tipo uma sala de aula, aprender um pouco de Núbio. Núbia, número 1, vamos lá, número 1, vamos lá, número 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 7. 6, 7, 8, 9, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 10. Esse hotel aqui é o Hotel Catarata. Aqui foi onde a Agatha Christie terminou aquele romance dela, Morte sobre o Nilo. Morte sobre o Nilo.